Correntes Cubana Eu tô de mansão, eu tô, vamo pra Havana Ela joga com o Pogô, oh, 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 oh Dono corre pela cifra, ia, ia Muitos querendo uma dor, não sabe o seu lugar Olha a frequência do som que rita na tua mente Despeita delinquente e faz o grave virar Não sabe por quantos anos desejei um jaguar Os planos que tão na minha mente fazem eu flutuar Todo corre pelo time, ia, ia, ia Minha gang tá no dor, essa é minha família Pode, pulo no teu bloco e te desacatou Toca no piva, bolada, glock te parou Vem, vem, não te distribui, bye-bye, girls I.M.R. é mais bolado, sai dessa qualquer tem matado Quem, que tá do seu lado, desliga o seu cotovolado Não quero fake aqui do lado, sai do pé, ratos Meu irmão dedê, bota pra fuder Hoje eu quero ver a grana chover Fazer esse mal nem se me preocupar Dinheiro na conta pra gente gastar Ai, meu Deus, que beat insano Casou com a vibe, brega com pano Teto e dodgy, nunca passo pano Quer cola agora porque tô ganhando JBL na passa pra ver se a galera curte no meu som Eu tô bolado na embaça porque o meu dripper da roça é meu irmão Eu pego esse mic, eu faço tremer Tanto bota pra fuder Ontem tu duvidou, hoje tu lembrou Muito difícil tu me esquecer Todos meus negros sempre que te furam Nunca me importo os que foram Usou roupas que te custam Um ano todo de trambô Pulseiras com panas derretem meu pulso Compro roupas num avulso Tu sabe eu não vejo preço Eu sou debaixado do meu berço Dinheiro na conta pra gente gastar Ai, meu Deus, que beat insano Casou com a vibe, brega com pano Teto e dodgy, nunca passo pano Quer cola agora porque tô ganhando